O verdadeiro final de One Piece foi revelado por ninguém mais, ninguém menos, vocês! Se liga que eu vou falar disso agora! Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês na sua sexta pista e mais um vídeo de One Piece. Hoje não tem capítulo, mas estou trazendo aqui os finais, segundo vocês meus amigos inscritos que deixaram nos comentários daquele vídeo, onde Eishiro Oda deixou uma pista de como será o final de One Piece, se você ainda não viu esse vídeo, deixa aqui no card, dá um confere e agora eu vou ler os melhores comentários, os melhores finais que a galera deixou lá. Já aproveita que se for novo no canal, se inscreve embaixo, ativa o sininho pra receber novas notificações, inscritos, mangaláticos, já adianta aquele like pra ajudar o canal. A começar pelo comentário do Arthur Sepulven de Aguiar, o Oda vai morrer e One Piece não vai acabar. Que mórbido Arthur, já comé o final do Arthur, o Oda vai morrer e não tem final One Piece. Esse aqui é do Giovanni Santos, Luffy e Buggy encontram One Piece, Luffy se torna o rei dos piratas, a tripulação dos chapéus de palha vai se separar, God Usopp vai estar narrando os últimos momentos da tripulação, antes de sua separação e antes que a série acabe, o grande banquete que Oda citou vai acontecer. Você sabe que ainda acho que no fundo, no fundo, Buggy vai levar algum mérito aí de rei dos piratas no final da série. Tô até vendo isso daí. Isso aqui é do Ricardo Alves, ele acha que Luffy vai conquistar a paz nos mares entre os piratas e a maioria dos marinheiros também. Então vai ter aquela junção ali, a marinha não vai ter mais aquela parte corrupta, vai se separar do governo mundial. E ele acha que o Luffy vai ficar com muitas marcas de guerra, como por exemplo, perder um braço, uma perna ou algo assim. Coitado, o Luffy quer cortar o Luffy no final. Pode ficar com uma cicatriz, mas perder um braço, uma perna, vai ficar igual o Shanks ou Barba Branca, né? Cheio de cicatrizes. Esse aqui é um dos finais que mais recebeu like nos comentários, que é do Thiago Soares. Casamento do Luffy com a Banhancock. Tá aí um ótimo banquete pra encerrar, seria muito legal. Esse aqui ficou interessante, nada de coisas bórbidas, né? Não tem ninguém perdendo o braço, nem Shiroda morrendo. Essa aqui é do Lucas Pereira. Se no final o tesouro One Piece for a amizade, a moral, eu taco minhas coisas de One Piece e tudo no lixo. Acho que realmente você abriu o baú e tem um papelzinho lá. O verdadeiro tesouro é a amizade que você conquistou na sua jornada. Seria bizarro, né? Essa aqui é do Lucas Teles, eu achei bem legal. Também teve bastante like nesse comentário dele. Que seria se o narrador de One Piece, toda aquela pessoa que narra os episódios do anime, fosse o Usopp. Só que o Usopp velho, ele estivesse contando toda a história dos chapéus de palha na sua vila. Seria legal, seria uma forma bem épica de encerrar. Mas aqui precisamos descobrir o que aconteceria com a tripulação. Mas eu gostei dessa parte do narrador ser o Usopp. E esse aqui agora é do Mr. Souza, Scorpion, meu camarada. Ele acha que após o banquete a história vai avançar muitos anos e vai ter alguém contando a história do Luffy. Mas dessa vez seria um descendente da Nico Robin. Isso aqui é do CJ. Vai acabar com o Luffy comendo um bode. E o Ivankov revelando que é a mãe do Luffy. Eu também acho que o Ivankov é a mãe do Luffy. Ó, vingança vingativa, bem legal. Que aqui ele deu um final pra cada personagem. Sandi encontra o All Blue, leva o Baratie pra lá e acaba se casando com uma bela moça. Zoro vai se tornar o maior espadachim e abrir um dojo. Ou vai ficar ao lado do Luffy até a morte. Eu preferiria a segunda que ele seja companheiro do Luffy até o resto dos tempos. Nami vai voltar pra vila dela e viver com sua irmã cultivando laranjeiras. Ela vai perceber que dinheiro não é tudo. Ó, uma lição nessa viagem. Robin vai abrir uma Ohara 2 e espalhar a verdade pelo mundo. O Zopp vai se tornar um bravo guerreiro dos mares. Vai ficar ao lado do Luffy, mas vai voltar às vezes para sua ilha. Onde vai contar suas histórias para a Kaia. Só que dessa vez suas histórias serão reais. Chopper vai ser o maior doutor e vai sair pelo mundo levando medicina às pessoas que não têm tratamento. Frank vai voltar para o Water 7 e vai virar o maior construtor de navios. Que na real ele já é. E vai ficar por lá construindo navios. Brook vai voltar para Laboon e seu futuro deve ser com ela até o fim dos tempos. E o Luffy é o mais improvável de todos para se dar um final. Depois de se tornar o rei dos piratas. Bom, não dá pra prever o que Yoda vai falar. Mas eu gostei dos finais que você deu pra cada personagem. Especial Flys. Cara, podia mostrar todo mundo mais velho. Tipo uns 40 anos ia ser legal. Rapaz, rapaz, não fala isso. Aí você vai virar Two Piece. Vai virar um Boruto. Vai ser um filho. Se aparecer todo mundo velho vai ter continuação. Filho de todo mundo lá pegando um barco. Vou acabar. Não, não vai existir One Piece não. Eu acho que esse final não é muito provável. Não sei se vai mostrar eles muitos anos à frente já mais velhos contando. Porque vida de pirata geralmente não é muito longa. Com exceção de alguns ali. Alanzão no Youtube. Qual é a música da Vieta? Pô Alanzão, fiz um vídeo essa semana aí. Dá um confere aí. Pra quem também quer saber qual que é a música da introdução. É de um anime bem legal. Deixa aí no card e dá um confere. Do Mário Sérgio. Acho que no final eles vão se separar por um tempo pra resolver alguns assuntos pessoais. Pagar um boleto, uma conta, tirar CNH. Pode ser. De repente pode ser isso. Agora o final do Diego William é o mais épico e criativo que eu já vi. O final de One Piece vai parecer escrito fim. Ah, foi boa. Gostei, Diego. O final de One Piece. Fim. Do John Leo. Bem legal esse aqui também. Tenho quase certeza que é a última cena. Vai ser com o Luffy sorrindo, com aquele sorrisão dele. E possivelmente teremos um episódio especial. Depois mostrando muitos anos à frente da morte de Luffy e como o mundo mudou. Gostei. Esse final eu achei legal. Interessante. Ao Délcio Costa. Lá usará o poder da sua fruta e dará a imortalidade pro Luffy. Eu acho meio triste o Luffy ser imortal e ver toda essa tripulação indo embora. Acredito que não seja muito plausível de acontecer do Luffy e se tornar imortal. Pode ser que ele tenha uma doença, alguma coisa aí. O Lá utilize pra curar mais o Luffy e se tornar imortal. Eu acho que ele vai acabar surtando. Vendo o passar do tempo e a perda de seus amigos. Fernando Cardoso. No final será revelado que o Buggy quer One Piece. Esse seria legal mesmo, Fernando. Imagina. Eu acho que o que eu tô falando o Buggy vai sair como o rei dos piratas aí. No final de tudo. Uma grande maioria tem aí como o Usopp velhinho contando a história dos Buggy Waras. Acho legal isso aí, seria interessante. Mas temos que ver o contexto um pouquinho antes disso. Isso seria uma cena pra acabar, pra encerrar de vez o anime. Como por exemplo o Usopp contando as aventuras que eles viveram. Mas e antes? O que aconteceu? Como se encerrou a saga pela busca do One Piece? E é isso que seria interessante vocês colocarem aí nos comentários. O Christopher Pinheiro vai ser um banquete em que os chapéus de palha beberão como nunca. Darão risada como nunca. E chorarão como nunca pela morte do Luffy. Assim como o Rayleigh fala sobre a morte do Roger. Ah, ficou legal. Bem romantizado o seu comentário. Christopher, gostei. E pode acontecer, galera. Infelizmente, tudo caminhava ali pra um final um pouco mais. Mas acho que o Oda não vai dar um final trágico pro Luffy, não. Acho que ele vai acabar ficando lá, navegando pelos mares do seu barquinho. Vai voltar até aquele barquinho pequenininho. E vai ficar navegando sozinho pelos mares. Ó, do Juninho 0-110 aqui, ó. Luffy vai ficar em uma encruzilhada. Entre a cruz e a espada. E terá que escolher entre a vida dos seus companheiros. Descobrirá que o verdadeiro One Piece é a felicidade. E vai se sacrificar pra salvar os seus amigos. Antes de morrer, Luffy vai fazer seu bando prometer que cada um realizará o seu sonho. E o banquete será o reencontro dos Mugiwara. Para a confirmação de que a promessa foi realizada. O poder da amizade é algo que Oda sempre destacou muito nesta obra. Então, interessante. No caso, o Luffy se sacrificaria pra salvar todos os seus amigos. Mas o seu legado seria que cada um realizasse o seu sonho, a amizade. E cada um voltaria nesse banquete, né? Depois da morte do Luffy, pra se reencontrar e comemorar. Que realizaram, sim, Sandy Wall Blue, O'Hara. Enfim, que deu certo que realizaram os sonhos. E estavam ali pra fazer uma homenagem até o Luffy. Isso aqui é do... Ô, Misael, o que é isso, cara? Vocês estão muito mórbidos, ó. Vai dar uma de hobby, mas, meu... O Luffy vai morrer engasgado com carne. O Zob vai perder um olho e seus braços. Vão ser comidos por um rei dos mares. Zoro vai perder o outro olho. E suas espadas vão ser quebradas. Sandy vai apanhar pra um cara aí, porque deu em cima da mina dele. O Talarico, né? Vai ficar de cadeira de rodas. Dami vai fazer o mapa mundi dela. E aparece um pirata e taca fogo no mapa. Brook vai atrás de Laboon. Mas quando chega lá, ele já tinha morrido. Chopper vai procurar uma cura pra todas as doenças. E vai morrer pra um caçador de recompensas. Que estava com vontade de comprar uma balinha de St. Barry's. Então vai pegar a recompensa do... Entendi a referência. Jimby perde os braços pra proteger Luffy do Barba Negra. E Robin descobre o que aconteceu no século perdido. Vai tentar contar para o mundo. Mais um poneglifo cai sobre ela. E ela mó esmagada. Fim. E... O Oscar vai para... Sou a Valdemar. É isso aí, galera. O que vocês acharam dos finais? Vocês podem deixar nesse vídeo o que você acha. Como você acha que vai ser o verdadeiro final de One Piece? Se você já comentou nesse vídeo e quiser comentar aqui de novo, fica à vontade. Se você não comentou no anterior e não viu, deixa aí também. Porque pode fazer. Quando não tiver capítulos de One Piece eu trago esses vídeos de curiosidades. Mas achei bem interessante. A maioria das pessoas concordam. Geralmente cada um vai realizar os seus sonhos. Luffy, rei dos piratas. Zoro, o maior espadachim. Não me completa seu mapa. O Chopper vai virar o maior médico do mundo. Robin descobre toda a verdade e começa a espalhar ela pelo mundo. Funk, o maior construtor. De navios, Usopp, o maior guerreiro que vai contar histórias. Desta vez, verdadeiras. Ninguém deu aí um final para o Jinbe, né? Porque ele ainda não é oficialmente um membro da tripulação. Mas ninguém colocou o Jinbe, esqueceram do Jinbe. Mas tudo bem. O peixão não vai ligar para isso, não. Bem legal os finais que vocês deram. Temos também interessante como, por exemplo, do Luffy vindo sim a morrer e deixar o seu legado como o Roger deixou. Ou o Luffy entregando o seu chapéu e devolvendo para Shanks. Um final feliz onde todos os amigos se reúnem e fazem o banquete Luffy alcançando seus objetivos. Mas sabe o que é mais legal de cada um desses finais que vocês citaram? É que Shiro Oda é imprevisível. Provavelmente, todo mundo vai estar errado. Todo mundo. Ele vai fazer um final que ninguém está esperando, meus amigos. Porque isso é One Piece. E é isso aí. Muito obrigado por assistirem. Valeu mesmo. Fiquem ligados que semana que vem tem capítulo 914. O que será que vai acontecer? O bicho está pegando, hein? Super Nova mostrando os seus poderes. Talvez teremos a volta de Lau nas páginas do mangá. Obrigado por assistirem, galera. Valeu mesmo. Se curtiu, manda aquele like. Compartilha. Chama os amigos aqui para o canal. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. E fui! Até os próximos vídeos. Até os próximos. Tchau, tchau, tchau.